Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é dia de mais uma finalização gringa aqui no canal e a finalização de hoje chama The Hope ou The Hoping Method. Vamos lá que eu te mostro como que a gente vai fazer essa técnica de finalização, de aplicação dos produtos que eu achei super diferente. Bom gente, então vamos lá para mais um método de finalização gringa aqui no vídeo de hoje, nossa terceira finalização da série de finalizações gringas. Lembrando que eu sempre deixo a playlist de finalizações gringas aqui embaixo pra vocês. E hoje a gente vai fazer o The Hope ou The Hoping, eu acho que é assim que chama. É um método de aplicação dos produtos, basicamente. Ele não é literalmente uma finalização, mas sim a forma como algumas meninas lá da gringa aplicam os produtos de finalização. Então ele pode vir encaixado, associado a uma fitagem ou ao amassar, né? Que algumas de nós usamos pra fazer a finalização. Ele pode vir associado a outras técnicas, assim como o Prey Hands, por exemplo, que eu já ensinei aqui pra vocês. Então o Hope vai vir com essa proposta de aplicação dos produtos na finalização. E eu vi, inclusive, algumas trazendo essa forma de aplicação para toda a rotina com o cabelo. Ou seja, não só na finalização, como também na lavagem, no condicionamento, no tratamento com os produtos, enfim. Eu acho que ela é mais interessante para a finalização propriamente dita, tá? Eu vou separar o meu cabelo, como eu sempre venho fazendo aqui com vocês, tirando a parte do topo e vou finalizar a parte de baixo sozinha. O cabelo já tá penteado. E uma coisa que eu notei, assim, fazendo essas pesquisas de finalizações gringas pra vocês, pra trazer aqui pro canal, é que muitas gringas não... escovam, não penteiam o cabelo. Vocês sabiam? Elas dão uma penteada, assim, superficialmente com os dedos. Então elas dão uma penteada, assim, superficialmente com os dedos, na hora do banho mesmo, tá? E eu já tinha visto que esse é um método muito usado no Curly Girl Method, né? De não usar pente ou escovo. Bom, pra essa finalização, muita água, como a maioria das finalizações gringas que a gente conhece, tá? Então deixa o cabelo com bastante água. Eu já separei aqui a minha toalhinha, que vai me ajudar a não molhar o meu quarto inteiro, tá? Mas... Bastante água aqui nesse cabelo, tá bom? A toalhinha tá aqui já. E a gente vai pra aplicação dos produtos, nessa parte do cabelo que a gente acabou de molhar. O Levin Fórmula Perfeita, que vem me acompanhando aí em todas as finalizações, eu falei pra vocês que eu ia trazer, né, ele em todas as finalizações, pra gente testar e ver se ia funcionar. Então, ó, como que eu vou aplicar ele? Fazendo isso, ó. Essa é a forma do Hoping Method. Você vai aplicando o produto, apertando ele assim, nas mechas de cabelo. Aí você pode separar as mechas e ir aplicando bem. É como se você estivesse pressionando o produto, fazendo uma pulsação pro produto penetrar bem nas mechas do cabelo. E com isso, vai saindo também aqui na água, pingando, o excesso de produto. Então, ó, essa mão aqui eu nem usei. Eu vou aplicar a água nessa parte aqui do meu cabelo. E aí eu venho com a mão com o creme e vou pulsando o produto na minha mão. É importante estar com bastante água pra que o produto saia o excesso, tá? Então você vem trazendo da raiz até as pontas. Eu vi que muitas delas pegam mechas bem grandes de cabelo. Mas, pra quem não gosta de ficar, de repente, com partes com pouco produto, pra quem tem partes mais farofadas, pode ser mais complicado, tá? Então você vem aplicando, pressionando o produto. Pressionou o produto, você vem e faz normalmente a sua finalização. A minha é amassando. Então eu venho aqui e amasso de baixo pra cima. Desse lado, a mesma coisa. Eu venho aqui e amasso de baixo pra cima. Ó. Aí, gelatina. Pego aqui um pouquinho de gelatina, aplico na mão e vou passar do mesmo jeito. Pressionando o produto no meu cabelo. Sentiu que o produto chegou no cabelo inteiro, pode soltar as mechas e amassar. terminei aqui embaixo. E aí, agora, gente, eu vou fazer no restante do cabelo o mesmo processo, tá? A gente vai aplicando o produto, amassando o produto e fitando o cabelo. Vou separar aqui essa parte em três. Essa parte aqui do meu cabelo. Pra não ficar mechas muito grandes, eu consegui aplicar uma boa quantidade tanto de água quanto de produto no cabelo inteiro. tá? E aí, a gente vem aqui, deixa eu só limpar meu borrifador porque ele tá todo sujo de creme. E a gente vai seguir o processo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, terminei aqui a aplicação dos produtos dessa forma, nesse método, né? De pulsação do cabelo. E aí, agora, eu venho aqui, ó, só tirando o excesso de água e de produto do meu cabelo, tá? Vem amassando só pra tirar o excesso. E feito isso, finalização terminada. Eu vou deixar finalizado assim pra trás, pra tentar não fazer marcação e a gente conseguir jogar o cabelo pros dois lados, tá? É isso, gente. A forma de aplicação da Hope, ou Hope Method, é esse. É pulsando o produto na mão. Diferentão, né? Eu achei bem diferente. E dá pra ver o resultado aqui com vocês. Vamos lá, que no próximo tempo eu já vou aparecer com esse cabelo seco. Vim fazer uma invasão bem rapidinha pra contar pra vocês que o meu workshop, o Solta Teu Cabelo, está no ar. Isso mesmo. Eu preparei um manual completo sobre cabelo natural. Tá bem mastigadinho, muito fácil. Pra você que ainda não se entendeu com o seu próprio cabelo. São 12 aulas exclusivas com mais duas aulas bônus e três e-books gratuitos pra você aprender a lidar de uma vez com o seu cabelo natural e ter uma parte desse conteúdo aí com você pra sempre. Então, acessa aqui embaixo o site que eu tô deixando no box de descrições pra vocês, o soltateucabelo.com.br pra entender, tá tudo explicadinho lá, o conteúdo programático, todos os bônus que você vai receber, as condições de pagamentos e pra qual público-alvo o Solta Teu Cabelo é destinado. Eu espero vocês lá e eu quero ajudar vocês nessa caminhada pra gente andar com o cabelo solto por aí juntas. Bom, pessoal, e esse foi o resultado do meu cabelo usando a The Hope, ou The Hoping Method. E todos os vídeos que eu pesquisei de apoio vão estar aqui no box de descrições também. E o que que eu achei dessa técnica? Bom, diferente do que eu tinha imaginado que o meu cabelo ia ficar super encolhido, o meu cabelo ficou muito leve e muito macio. Mas tem explicação, tá, gente? Essa é uma técnica, como vocês viram, que a gente aplica o produto com o cabelo com bastante água e amassando o cabelo. Conforme a gente aplica e amassa, o nosso cabelo vai perdendo o excesso de produto. Então não fica tanto produto ali quanto quando a gente usa com o cabelo mais seco, por exemplo, tá? A diferença é que nesse método só de apertar nesse sentido de baixo pra cima, na verdade de cima pra baixo, eu sinto que a gente tira muito mais água do cabelo do que quando a gente só faz aquela fitagem e amassa de baixo pra cima tirando a água, sabe? A fitagem tradicional, que leva bastante água. Então eu sinto que a diferença das duas é basicamente essa, tá? No The Hope, a gente vai tirando o excesso desde a raiz até as pontas. Então sai bastante excesso de produto conforme você vai apertando. A água vai escorrendo bem e tirando esses excessos. E no final a gente ainda vem com a toalhinha tirando ainda mais. E o que que isso promove? Mais leveza no cabelo. Eu gostei muito desse método porque... Eu não gosto de finalizar o meu cabelo com muita água, que normalmente eu sinto que tira muito o volume do meu cabelo. Justamente porque quando a gente aplica muita água, a gente também aplica um pouco mais de produto nessa finalização, tá? E eu sinto que amassar pra tirar o excesso da forma tradicional não tira tanto quanto esse método que eu ensinei pra vocês na técnica de hoje. Nessa tira mais. Então você acaba tendo um efeito de cabelo mais volumoso, com menos excesso de produto. Mas o cabelo fica extremamente macio. Meu cabelo tá parecendo assim, um floquinho de algodão de tão macio que ele tá, sabe? Bem hidratado porque a finalização com bastante água proporciona esse efeito. Eu sinto que ele tá com um brilho super bonito. Não tá aquele cacho perfeito, aquele cacho anelado das outras finalizações que eu já trouxe aqui pra vocês. Mas é uma forma de finalização que vai proporcionar um pouquinho mais de volume se você quiser, tá? Tamiris, tem como adaptar essa técnica pra dar mais definição? Acredito que sim, mas aí você vai precisar de mais ainda quantidade de produto pra competir com a água que já tá no cabelo, tá? Então, de repente, você tenta não apertar tanto, não tirar tanto a água na hora que você estiver fazendo essa finalização. Você pode ir tentar adaptando. Mas eu acho que pra isso a gente já tem a técnica de fitagem tradicional que já tira uma quantidade ok de água do cabelo, mas não deixa o cabelo sem tanta água no processo de secagem, tá bom? Então dá pra você adaptar, mas eu acho que ela é bem interessante pra quem assim como eu não gosta de finalizar o cabelo com muita água porque acaba perdendo o volume do fio, né? Essa técnica você não perde o volume porque não sobra tanto excesso de produto no cabelo na hora da finalização. E aí, gente, me conta o que vocês acharam. Lembrando, gente, que essas considerações que eu dou aqui pra vocês de todas as técnicas que eu faço são percepções minhas durante as finalizações. Então eu notei que aqui saiu bastante produto, saiu bastante água na hora da aplicação, mas talvez aí na sua casa você consiga fazer de um jeito diferente do meu usando a mesma técnica. E isso é super normal. De repente você tem até um resultado diferenciado, que também é normal, tá? Se vocês analisarem os vídeos das outras meninas, eu também percebi que elas ficaram com bastante volume no cabelo, com o cabelo bem soltinho, bem brilhante, mas não ficou aquela definição super perfeita, como eu vi no método da Lehman Brush, por exemplo, que deixa o cabelo bem aneladinho, ou do Xingling Method, que também dá atenção a cada mecha do cabelo bem detalhadamente. Se você caiu de paraquedas aqui nessa finalização, esse é um quadro de finalizações, e aqui embaixo eu tenho outras finalizações gringas que eu já testei pra vocês, incluindo a da segunda temporada dessa série. Então na semana que vem a gente volta com mais um vídeo aqui das finalizações gringas. No total vão ser seis finalizações, se eu não me engano, se eu estiver errada depois eu me corrijo, mas vão ser seis finalizações pra vocês e eu espero muito que vocês gostem e ajudem aí vocês a de repente adaptar alguma dessas técnicas. Como eu sempre falo, às vezes a técnica em si completa não funciona com a gente, mas a gente consegue adaptar uma coisa ou outra na nossa rotina. Então tenham essa sagacidade, essa percepção de conseguir trazer alguma coisa, se você achar interessante, tá bom? Pra sua rotina. É isso, não esquece, deixa o meu like, comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, um super beijo, ah, e depois desse vídeo vai ter mais aqui do lado, passando na telinha pra você conferir também. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend